Esse era o exército de privados mortos Nossa, que legal Andando na bosta desse deserto O que você chamou de bosta? Essa é a nossa base Cala a boca Agora vocês vão ver Cala a boca Essas seis cabeças Não vou não Cala a boca Olha lá O que foi? Sai bando de drone Ô mano, deixa eu ver se que sai Gente, o que que tá havendo? Piu, piu, piu Tô vomitando a cara ali, pô Toma essa virose Esse remédio Tá com virose Alguém tem que alimentar essa cabeça Você tá lá de um grande poeta, meu irmão Tchau Tchau Tchau